Olá gente, estou aqui para dizer para as pessoas que gostam das coisas e coisas que não tem tudo a ver, poxa. No momento que as pessoas estão vendo aquela crise, aquela coisa, uma coisa puxando a outra, outra coisa que está sendo puxada pela outra coisa que foi puxada, eu vou avisar para vocês, que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por vocês para ajudar esse negócio às pessoas, eu aviso, bem por cerveja e como churrasco domicílio, mais de 30 anos no ramo, competência, experiência, pontualidade e profissionalismo, atento, 24 horas, é só chamar, vamos lá, uh!